Fala aí, galera! Olá a todos! Fui bem, se é outro game, estou tendo mais um vídeo para vocês. Estamos com mais uma Tier List, né? Hoje nós vamos fazer os bosses, como prometido, do Majora's Mask, né? Só que os bosses do Majora's Mask, literalmente, são pouquíssimos, tá, gente? Não é o mesmo tanto que, por exemplo, teve o Ocarina, que deu um total de 12, sendo que um deles era uma fase. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que nós temos 4 bosses, e o último que ele tem 3 fases, tudo bem? Então, se a gente puder contar arredondando assim, vai ser 5. Por essa razão, eu vou diminuir uma lista, tá? Ficou da hora, criativa, chata e deleta, tá? Porque não tem nem onde eu colocar direito aqui os negócios, tudo bem? Então vamos lá, né? Para começar o... vamos ver os nomes dele, né? Odoa, né? Odoa, né? Que é o primeiro boss, que eu acho ele uma batalha criativa, né? Bem legal, né? Não é tão difícil, só a parte chata que ele fica pulando demais, ele vai de um canto para o outro, né? Você, às vezes, está, tipo assim, dando uma espada nele, aí do nada ele dá um pulo para o outro lado, você lá vai o cão arrependido através do boss que foi lá para o outro lado, né? Então, mas é uma batalha que eu acho bem legal, né? Não é tão chata assim, não, tá? Em conversa, nós temos aqui o nosso Got, né? E o Got é muito da hora, cara. É uma batalha totalmente diferenciada, onde você se transforma no Goron, onde ele fica na forma de... girando, né? É uma batalha que você fica girando o cenário inteiro, pegando o... é tipo uma espécie de um minotauro, um touro, sei lá que raios é isso, né? É... e ele vai girando a batalha, aí tem que desviar, você tem que, ao mesmo tempo que está girando, nunca deixar de pegar as poções, né? Cara, é muito boa. Essa batalha dele é uma das mais diferenciadas, você não usa porrada, nada. É simplesmente a habilidade da máscara que o Zelda, quer dizer, que o Link, né, está usando, né? Então, só para deixar isso bem claro, né? O nosso próximo é o George, né? George, mano, esse daqui, deleta esse bicho, cara. Se você pensar, ai, nossa, o Zelda, o Ocarina of Tarments, tivemos aí a dificuldade de fazer as batalhas d'água, você achou que no Majoras, se tivesse um mundo de água, seria diferente? Não, não. Não é tão pior quanto o boss lá do templo d'água, do Ocarina. Mas é tão ruim quanto. Por quê? Você fica... É um bicho que você tem que ficar acertando umas flechas, no meio da água, você tem que ter uma mira muito precisa, porque senão ele vai dar um mega pulo em você, toda vez. Ele vai fazer sempre isso. E aí, depois que você atira uma flecha, ele fica preso no meio da água. Aí você tem que trocar para a transformação da máscara de Zoras e tacar o poder do Zora. Cara, isso é muito chato. Então, troca as máscaras, troca, vira Zora, vira Link, vira Zora. Mano, taca flecha. Isso é muito chato, cara. É uma batalha... Não, eu sei que eu estou falando do que é chato, mas ela é pior do que é chato. Então, deleta isso daqui, cara. Não. É incrível como o boss de água consegue ser uma coisa... Boss de água, templo de água, é uma coisa feita para irritar o jogador, cara. Na moral. Beleza? Tui Molde, no caso, é o boss do quarto mundo, né? Que ele vai estar lá no deserto, né? Ele é uma batalha chata, porque você fica usando... Tem que usar uma máscara que o Link vai usar, que ele fica um gigante. E essa máscara só tem o único uso no jogo inteiro nessa batalha. Você não consegue usar em qualquer outro canto que seja lá. Então, ela é uma máscara que... Ela está ali para isso. Ela não tem tipo... Opa, nossa, eu tenho um objetivo a usar essa máscara. Não tem. Literalmente, não tem, gente. O único objetivo dela é só esse. Então, aí você fica numa batalha contra um Link grande, mas você tem que acertar um ponto muito específico dessa... Sei lá, serpente... Do que que seja... É muito específico o local. Então, você pensa... Poxa, se eu estou gigantão, eu iria dar muito dano. E não é o que acontece. Na verdade, você simplesmente fica gigante para igualar ao tamanho dela. Então, não é uma batalha legal, não, tá? E vai se juntando agora... Vamos com as três formas. Do Majora Mask, né? A forma... No caso... A primeira fase, que é a Majora Mask, né? A Majora Mask, ela é um pouquinho... É... Chata. Porque você tem que acertar a máscara, mas a partir do momento que você dá o primeiro dano, ela pega as quatro máscaras, né? Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês, através do vídeo desse cara, né? Que ele está fazendo o detonar. Você... Quem não sabe do que eu estou falando, né? Olha só. Vamos lá. Ele... Você vai lutar. Ó. Essas máscaras estão ali. Aí, beleza. Ó. Você vai ver que assim que você dá o primeiro dano, ela invoca as quatro máscaras para te atrapalhar. Cara, isso é chato pra caramba. Porque você tem que bater nessa daqui. Você pode bater nas outras? Você pode. Mas você está perdendo tempo. E lembrando que quando você está fazendo a batalha do... Do Zelda, né? Da... Contra a Majora Mask, né? Eu presumo que você... Né? Se vocês viram... Aí, né? Nossas máscaras, né? Vamos lá. Pegar aqui, ó. É First Date Link. Eu presumo que você já está usando essa máscara nessa batalha. Porque se você não usa, por exemplo, essa máscara aqui que transformou o link nessa forma muito OP, essa batalha é longa pro geral. Então, o que acontece, né? Vamos dizer que agora você está sem essa máscara. E aí está vindo esses bichos aqui. Essas máscaras pra batalha atrapalham muito, gente. Mas é muito mesmo, tá? O grau que essa máscara atrapalha, tudo bem? O próximo aqui é o Majora's Incarnation, né? O Majora's Incarnation, ele tem uma agilidade muito legal, cara. Assim, então você está fazendo a batalha... Se você estiver sem a First Date, ele vai te treinar uma coisa que você provavelmente jogou o jogo inteiro, né? Que é o quê? Boneywood, né? Que é o quê, né? Link... Não, peraí. Mask... Boneywood, né? Isso. Boneywood Zelda. Majora's Mask. Certamente, você ficou o seu jogo inteiro usando essa maravilha de máscara. Você provavelmente não jogou. E o que acontece? O bicho aqui agora está com velocidade, só que se você pegou... Tentou sacrificar suas máscaras, você... Provavelmente você doou essa máscara. E aí na hora dessa batalha, você não tem essa máscara disponível para lutar. Entendeu? E se você não foi muito rápido na primeira batalha aqui contra ele, a energia da First Date acabou. E você não vai ter uma outra poçãozinha de energia. Então, é uma batalha criativa que ela vai te fazer pensar em como fazer toda a batalha no geral, tudo bem? E para finalizar, a última que é a Majora's Uref, que é a batalha final. Cara, é uma batalha da hora e difícil, gente. Essa daqui, ele pega tipo... Essa é a forma dele, ele vira tipo uns tentáculos muito gigantes e parece que você... Ele fica toda hora usando... Você vai tentando chegar perto dele, ele taca esse tentáculo de longe como se fosse uma corda, cara. Então, você... É muito difícil você chegar nele. É uma batalha da hora que vai te fazer pensar como fazer essa batalha, né? De um jeito direito. Lembrando que eu estou considerando várias possibilidades. Existe a possibilidade de você usar a First Date, que vai ser muito fácil a batalha total, a batalha inteira, vai ser muito easy, basicamente. Mas também tem a opção de você não ter a First Date, vai ser uma batalha muito mais complicada. Aí, nesses casos, como é que eu falaria para vocês, no geral? Aí, eu recomendo que você tenha o máximo de upgrade de coração disponível no link. E os 20 corações é muito difícil, mas uns 14 a 16 você consegue, tá, gente? Não é tão impossível de você conseguir esse feito, tá? Então, seria mais ou menos por essa linha de raciocínio. Então, ficamos aí com esse negócio. Por isso que eu falei, não dá nem de ter muito um termo de ok, porque é pouquíssimas. Temos sete batalhas, ficamos aí com duas da hora, duas criativas, duas chatas e uma deleta, cara. Provando que fase de água foi feita para ser um inferno em qualquer jogo que seja, não tem, para onde você fugir, para onde tentar escapar. Fase de água é uma desgrava. Beleza, galera? Então, se gostaram do vídeo, o seu like nele. Se inscreve no caso, ajuda muito. Comente aí o que vocês acharam. Voltamos semana que vem com mais alguma checklist aí. Vou analisar o que nós podemos fazer e explorar aí para vocês, tudo bem? Até a próxima, falou. Tchau, tchau.